Oi galera, eu sou a Graciela Carvalho e hoje eu estou aqui fotografando para a revista é a InterShape, ele está sensacional, e eu estou aqui convivendo vocês para conferir um muito ótimo, que está cheio de óleo, e vocês vão adorar, muito bom, muito bom, muito bom. O maior segredo é a dieta, dieta 100%, coma saudável, viva saudável, que você vai ter o corpo perfeito. Eu tenho 10 anos de treino, só que eu aprendi a treinar direito faz um ano, assim, direito que eu digo, correto, que eu aprendi a comer correto, que eu aprendi a comer saudável, que eu aprendi a comer limpo, faz praticamente um ano, onde eu vi o resultado, onde eu comecei a ver o resultado do meu corpo. Eu acordo de manhã, eu gosto de treinar de manhã, porque eu não gosto de acordar e treinar, eu acho que o meu dia rende mais, eu fico bem o dia inteiro e com o desconfiança de fazer o restante das minhas coisas o dia inteiro. E também tem a minha loja, né, eu também tenho uma loja de experimento alimentar, e também tenho que cuidar dela quando eu não estou na loja, estou fazendo evento, vou cuidando de casa, e é assim, é um pouquinho de tudo, né. Nas redes sociais eu busco motivações em outras pessoas que me inspiram, e fico muito feliz também por C.C. é a motivação de outras pessoas. Na hora de passar, eu vejo que mais mulheres se inspiram em mim, tal em que eu sou a musa, a diva, a inspiração delas todos os dias, que elas olham nas minhas fotos para poder ter vontade de ir à academia, e isso me deixe muito feliz. Música Música